E aí Brasil! Old Spice protege você por 48 horas e é tão poderoso que... Pera um pouco aí! Eu tô sendo dublado? Não tem graça nenhuma! Eu sou perfeitamente capaz de falar português sozinho! Thank you! Old Spice é o descendente de homem-homem contra o outro e de proteção e frequências incríveis! ... A CIDADE NO BRASIL